Bom, um bocadinho antes talvez da internet, houve toda aquela, houve toda a minha ligação com os primeiros computadores, não é, cara, o Pac-Man, etc, aqueles joguinhos, eu tinha um tio que estava muito ligado à eletrónica e chegou lá em casa com os computadores e lá pôs e uns jogos e aí percebe-se claramente que há uma coisa mais além, não é. E depois, quando entrei na faculdade em 97, aí sim, foi mais ou menos nessa altura, um pouco antes, mas entre 96 e 97 que foi a primeira experiência com a internet, com o e-mail, etc. E claramente aí uma facilidade de tu rapidamente chegares ao próximo, não é, portanto, deixa de haver o correio, o correio tradicional que mora não sei quanto tempo a chegar uma carta e, portanto, em segundos chega do outro lado a mensagem. Depois, ao longo do percurso da faculdade, que eu sou licenciada em informática de gestão, inevitavelmente, não é, tive que entrar no mundo da internet e nessa altura já se falava muito de inteligência artificial e, portanto, muito mais, agora que é quase o boom, foi agora, mas não, quer dizer, isto está há 20 anos atrás, já se falava. E, portanto, foi desde os 95, 96 que comecei a ter esta experiência e depois todo o percurso da faculdade foi inevitável entrar. Ou seja, entrei de uma forma que, isto é a geração do escudo e depois do euro, é um bocadinho parecido, é o antes e o depois da internet e nós somos desta geração, fomos apanhados. Os nossos filhos não, já estão neste mundo e, portanto, acho que foi uma transição que eu costumo fazer esta analogia com o sushi, que primeiro estranhas, depois entranhas e foi um bocadinho isso, primeiro estranhas e depois entranhas e depois isto vira um commodity, portanto, internet hoje em dia é impensável tu viver sem internet. Portanto, foi uma coisa que, de facto, houve esta transição, mas depois passou a ser parte do dia-a-dia, claramente. Olha, o meu posicionamento é muito no setor das tecnologias de informação, que, supostamente, é aquele setor que se fala mais de inovação, está sempre na crista da onda, mas, curiosamente, é o setor que descredibiliza muito o marketing. E eu estou a falar do marketing porquê? Porque a transformação digital teve impacto em N áreas das empresas e o marketing foi, claramente, uma delas. E as empresas acabam por descredibilizar ainda muito esta área do marketing. O que eu quero dizer com isto? Todo este setor das tecnologias que fala muito da transformação digital, na prática, não está assim tão preparado, porque não está a aplicar a transformação digital na sua própria empresa, em todas as áreas que são transversais à empresa, sendo o marketing uma delas e, além do marketing, podemos falar de outros mais recursos humanos, que é uma grande dor também que está a ver, porque não utilizar mais a parte digital para conseguir atrair e reter recursos humanos. E, portanto, a minha resposta a essa questão é que não estão ainda totalmente preparados. Eu acho que isto é um... a transformação digital é um puzzle com diferentes peças e todas juntas vão conseguir realmente dar a figurinha final. E eu acho que o que acontece, principalmente neste setor com o qual eu tenho mais experiência, é que vai-se trabalhando uma peça aqui, outra peça ali e ainda falta juntar. O mercado ainda não está maduro o suficiente para juntar todas estas peças e também muito porque grande parte das empresas ainda vem... as pessoas ainda estão nesta transição do que era antes e o depois de todo o mundo digital. Eu creio que esta nova geração que está a surgir e que nasce neste mundo digital, essa sim vai estar na sua plenitude na transformação digital. Mas nós, nos dias de hoje, as empresas atuais, e quando digo que empresas atuais são... as empresas já estão há mais tempo no mercado e que também têm que fazer esta transição, ainda não estão suficientemente maduras e consistentes nesta transformação digital. Sim, ainda há. Olha, para teres noção, estavas a falar do RD Station, que é uma ferramenta de marketing automation, portanto, que está assente numa metodologia que é o inbound marketing e que o inbound é noções a nível digital. Cá em Portugal, nós ainda estamos uns passos bem atrás comparativamente ao Brasil, ok? E o Brasil já estão completamente saturados do inbound. O que é que vem a seguir? Já estão fomintes do género. O que é que vem a seguir ao inbound? E cá não. Cá ainda há uma evangelização de falar do inbound. Porquê? Porque o digital já vão falando, já se vai ouvindo falar muito digital. Mas o que é que é isto do digital? O digital é tão amplo, não é? E aquilo que acontece com esta parte do inbound é toda uma metodologia que há, assente no digital, ok? Com diferentes ações, com diferentes esportes de comunicação, com diferentes canais, mas que vai com base numa metodologia com o objetivo de cobrir aqui uma jornada do consumidor, a jornada do cliente. E isto é algo que ainda tem que ser mais evangelizado. e começas até nas próprias universidades. Tu não tens as universidades que quando falam de marketing, e isto a nível de licenciatura, a nível de mestrado, pós-graduação, ainda a semana passada eu estive com uma moça que por acaso é brasileira e está há dois anos em Portugal porque veio fazer cá um mestrado. E até lhe perguntei, e esse mestrado? É uma faculdade conhecida? E ela disse, não é digital. E eu, como assim não é digital? Ok? Portanto, esta é a era atual. E como é que ainda não mudaram os conteúdos? E portanto, isto começa claramente lá atrás. Obviamente tem que haver todas as bases, mas quer dizer, o marketing hoje em dia é isto. É isto, é a era digital. Ok? E portanto, nesse aspecto, de facto, ainda há uma falta de conhecimento. E cabe-nos a todos nós que estamos dentro deste ramo também, aumentar o bolo. Temos que aumentar o bolo para que todos estejamos mais informados, para que depois também consigamos tomar as melhores decisões nas nossas empresas. E claramente isto cá em Portugal ainda está um pouco atrás. Eu acho que 2019, 2020 vão ser anos muito importantes, até porque cada vez mais se ouve falar tudo o que é o digital e falar mais da metodologia inbound. Há mais eventos a esse nível também. E esta vaga que está a haver dos brasileiros, acho que também tem vindo para nos abanar um bocadinho e para fazermos um pouco mais e aprendermos com eles. E portanto, acho que isto é um desafio agora para este ano 2019 e 2020. É de facto ir tocar o mercado para esta questão toda do inbound. E acima de tudo, neste mercado B2B, que é um mercado com vendas tipicamente muito mais complexas, entendam qual é o valor acrescentado que uma metodologia destas dá. E claramente que é na parte digital que estás a posicionar a tua empresa na web. E posicionar para dar notoriedade, para dar autoridade, credibilidade. E tudo isto vai, obviamente, ajudar no processo do cliente, todo o processo de venda vai, obviamente, ajudar e acelerar a área toda de vendas depois das empresas. Porque todo este trabalho, se é feito a nível digital também de posicionar a marca na web, obviamente depois vai ajudar a alavancar as vendas. Portanto, isto é um win-win e cada vez mais marketing e vendas ficam completamente alinhados e trabalham com o foco nos objetivos da empresa. Sim. Como é que eu analiso? Eu acho que claramente, o pessoal às vezes fala Ah, isto é o offline, o online, o outbound ou o inbound. Isto é o marketing hoje em dia, é este, ok? Em tempos, também só havia rádio e não havia TV, ok? Depois o pessoal teve que se adaptar. Portanto, isto é a evolução normal da sociedade. Outros canais surgiram e são canais que surgiram de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida e que começaram a criar seguidores, muito mais seguidores rapidamente, versus os outros chamados tradicionais. No entanto, eles ainda existem, não é? Eles existem e, portanto, a TV ainda funciona para determinados setores, não é? E por isso é que se vê até nas próprias novelas a publicidade que é feita a um determinado produto para consumidor. Porquê? Porque acabam por quem está, o ator, consegue influenciar o consumidor. Portanto, isto é um tipo de comunicação de marketing que é feito olhando realmente quem é o nosso, quem é o comprador, quem é o consumidor e um influenciador que poderá chegar e isto funciona para um B2C. E, portanto, a televisão ainda pode ser realmente, pode fazer sentido. No nosso setor das tecnologias de informação, menos, cada vez menos, ok? Agora, a rádio depende. Imagina, pode haver alguns programas de rádio que sim, que são de opinião, perguntas de entrevistas, etc., que ainda pode fazer sentido. Até porque depois, a partir de ali, tu consegues, com aquele excerto de entrevista, colocar isto no digital e, portanto, é uma coisa que rapidamente também difunde. E, depois, os meios impressos, jornais e revistas, nós sabemos perfeitamente que as redações estão cada vez mais enxutas e, portanto, muita coisa está a cair e está a virar digital, ok? E se, há 12 anos, os clientes diziam, eu quero sair do Expresso e isto era algo que, para eles, era o mais importante, eles até só podiam sair uma vez por ano, mas desde que fosse no Expresso, hoje não é assim tão importante, ok? Até porque estamos a falar do meio que é impresso, é papel, versus outros que surgiram no mercado, surgiram já no digital e que começaram a criar muito rapidamente os seguidores e começaram a ter muito mais expressão, não é? Se compararmos com as tiragens que há de um jornal impresso. E, portanto, o que eu acho aqui é que, claramente, estamos numa situação em que, de acordo com o perfil do teu cliente, ok? Aquilo que tu queres atingir, a mensagem que tu lhe queres passar e os canais que esse teu cliente utiliza para ir em busca de informação, é aí que tu tens que ver onde é que, o que é que tu vais buscar. Se são os chamados tradicionais, se são só digitais ou se é um misto. E neste mercado B2B, claramente, é um misto, ok? E, portanto, nós chamamos de dizer, ou seja, faz sentido ainda estar, se calhar, em alguma entrevista numa rádio, mas faz sentido também estar num meio mais digital porque consegue fluir muito mais rápido do que um meio impresso, como faz sentido estarem ainda num evento. Portanto, há uma série de meios que continuam a fazer sentido e que vêm, do tradicional, e há outros novos que surgiram e que, inevitavelmente, as empresas têm que estar. Portanto, eu acho que isto é um marketing atual e, portanto, daqui para a frente não sabemos o que é que vem. Agora, o vídeo, claramente, é outro suporte de comunicação super importante. Os podcasts, cada vez mais, portanto, é muito importante no sentido em que as pessoas estão, claramente, ou estão a conduzir, ou estão a correr, ou estão... Portanto, isto é outra forma de consumir conteúdo, não é? E, portanto, aqui o que é transversal a tudo isto, qualquer que seja o canal de comunicação, se reparar, é conteúdo. E é o conteúdo que vai fazer a diferença, sempre. O conteúdo é que realmente tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem que ser credível e, mais que tudo, não pode ser blá, 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 blá. Tem que dar valor acrescentado a quem está a ler. Quem está a ler vai ter que sentir, vai ter que ter emoção com aquilo que está a consumir. Agora, ele pode ser no meio impresso, ou pode ser no vídeo, ou pode ser num podcast, ou pode ser numa entrevista de televisão, ou pode ser até numa entrevista de rádio. Vai depender muito quem é que tu queres atingir e como é que tu vais atingir. E isso depois difere para B2B ou B2C. Claramente, isto é uma resistência do papel, de sair do papel para o digital. Não é um pouco o que já falámos aqui também. Mas ainda estão a apanhar papéis, claramente. Ainda estão a apanhar papéis. E, portanto, eu acho que isto tem muito a ver com o mindset que vem de trás. Portanto, às vezes digo isto, mas há um old school que não fez esta transformação. E, portanto, isto vem de facto das direções que estão atrás dos jornais, das revistas, e não fazem isto. Portanto, não fazem esta passagem. E mais, não vão explorar outros modelos de negócio que até já estão... Às vezes nem é preciso inventar. São coisas que já estão a funcionar. E simplesmente pegar naquilo e fazer um pouco mais. e, portanto, já se está a fazer diferente. Portanto, acho que ainda não está esta viragem. Mas é inevitável. Nós conhecemos outros meios que acabaram. O Semana Informática acabou. E era um dos meios com mais importância a nível dos IT em Portugal. E, portanto, não fizeram a transição para o digital. E, portanto, acabou por terminar. E o que é certo é que, hoje em dia, um meio digital aparece assim, rapidamente. E que já com não sei quantos seguidores. Portanto, tem que haver essa transformação digital. Lá está. Em que, se calhar, só há pequenas pecinhas, mas que ainda não fazem a diferença para se juntarem e para fazer a figurinha total. e isto é uma coisa que está... Os dias estão contados. Portanto, o papel... Ainda há muitas pessoas que o oiçam, muita gente até do digital, que são conhecidas em Portugal e que tu vês, que dizem... Eu ainda gosto de ler um livro. Eu gosto de ler um livro. Eu gosto do papel. Eu gosto de não sei o quê. E o que é que isto tem a ver com a forma que, depois, do lado emocional, não é? O tocares, o cheirares, é uma coisa que é uma experiência que te dá. É a mesma coisa que tu ísse ao Porto, eu vou à livraria LEL. Eu mesmo que não vá a comprar, eu vou à livraria LEL. O que é que isto quer dizer? E, no entanto, eu sou super defensora do digital. Mas, de facto, há coisas que ainda me sabe bem. Se calhar sentir o papel, sentir o papel, cheirar o papel. E isto acaba por ser aqui um pau de dois bicos. Como é que é alguém que faz a transformação digital, mas depois tens o outro lado que não te consegues despegar. E eu acho que é difícil despegares-te, não é? Porque o lado digital, tu consegues, ao leres um texto, se calhar estás a ler um artigo, não tens tanto o lado emocional, mas se tiveres a consumir no digital um vídeo, ou um podcast já te dá o outro lado emocional, porque tens a pessoa, tens uma voz, estás a ir buscar outros componentes do teu cérebro. E o papel ainda te dá isso, não é? Às vezes, eu não sei se já tiveste esta impressão de chegares e sentires aquele cheiro da tua infância, de um papel ou de uma borracha. E isto é uma coisa que te mexe cá dentro, não é? E o digital não te dá isto. Portanto, és pessoa, tens que sentir, tens que manusear. E, portanto, eu acho que ir buscar o bom dos dois mundos é que é o segredo e que para cada um de nós é diferente, porque o meu equilíbrio para mim é um equilíbrio para mim, não é para ti. E, portanto, há pessoas que funcionam a ler bem até no telemóvel. Eu não consigo, eu não consigo estar a analisar um documento no telemóvel. Consigo analisá-lo no computador, não preciso de imprimir, não preciso ter o papel, mas não o consigo analisar no mobile. Portanto, isto já vai depender depois de cada um. Eu conheço pessoas que conseguem editar Excel no telemóvel, no iPhone. Eu não consigo, não consigo mexer com isso. Agora, consigo realmente ler mails, consigo ler artigos, mas depois de analisar um documento maior, eu não vou conseguir. Já faço no computador. Portanto, isto depois difere de pessoa para pessoa e o que é que a pessoa realmente sente e o que faz sentido aqui do teu perfil. Mas, claramente, é um equilíbrio cada um que tem que ter este desafio de arranjar o seu equilíbrio e buscar o melhor dos dois mundos. Eu não vejo televisão. Eu. Eu não vejo televisão. Portanto, as notícias que eu sei são pelo digital. É porque eu subscrevo determinados meios que para mim são credíveis e é por aí que eu sei das notícias. Eu não vejo televisão. Portanto, eu não ligo a televisão para ver um noticiário, nada. Os meus filhos, muito menos. A televisão, neste momento, existe em casa para acederem ao Netflix. Ok? Netflix. Netflix ou o YouTube, os podcasts que eles querem ver. E o que é que acontece? E isto também, eu vejo que há esta passagem, porque nós em casa, de facto, já não consumimos, nós já fizemos muito esta passagem de digital e nós não consumimos televisão. Porque eu fiquei claramente insatisfeita pelo conteúdo que eu estava a ser bombardeada pela televisão. E então, os meus filhos, o que acontece com eles é que eles claramente hoje em dia sabem muito bem o tipo de conteúdo que eles querem consumir, quando é que eles querem consumir, como é que eles querem consumir, portanto, se eu sinto isto, eles muito mais. E tudo assim, não tem que esperar, portanto, é só estalar os dedos e vêm. Não sei se te recordas de uma série de há muitos anos, que é o Friends. Ok? O meu filho, que vai fazer 16 anos, este mês, vê o Friends, porque tem Netflix. Ok? Portanto, nós víamos uma série há não sei quanto tempo que queríamos rever, e pá, não dava mais, só se voltar a televisão a passar. Bom, e então, a minha relação com a televisão é isto. Eu tenho uma televisão em casa, que é uma Smart TV, ok, mas eu não uso para ver os canais de televisão. De facto, não uso. Uso sim para aceder àquilo que eu quero. Portanto, esta é a nossa não-relação, digamos assim, com a TV tradicional, de facto. Agora, está a mudar, não é? A TV está a mudar. Claro, vejo N programas que estão a surgir, e que eu vou vendo nas redes sociais, que claramente têm um objetivo, que é ter audiência, sim, mas serem o programa com maiores seguidores nas redes sociais. Já há isto, que é fantástico, não é? Olha, qual é a minha opinião aqui, e principalmente o RGPD também te trouxe isto, que foi não massificares a tua comunicação. E o que é que acontece? Se tu antes fazias esse tal 360 e fazias televisão, depois rádio, depois outdoors, etc, etc, tu estavas claramente a fazer uma comunicação massificada, não estavas a fazer uma comunicação dirigida. E a partir do momento que estavas a fazer uma comunicação massificada, todo o conteúdo que tu estás a passar ali tem que ser um conteúdo que, regra geral, vá agradar aos olhos de muitos. Não quer isto dizer que esses muitos que estejam a ver sejam aqueles que te querem comprar. Com o digital e todos estes meios, e esta especificidade que existe em cada um destes canais, permite-te o quê? Primeiro que tu entendas o que é que cada canal, o que é que é possível fazer em cada um dos canais. Que tom de comunicação é que tu deves utilizar em cada um destes canais. Mas mais importante que isso é se o perfil de pessoa que tu queres atingir se consome esses canais. Porque pode não consumir, não é? E portanto, o que é que vale estares a comunicar para um Twitter se não está no Twitter? Em Portugal o Twitter não tem expressão. Portanto, como é que aqui vale a pena estares, se tu só queres fazer negócio em Portugal, vais estar a comunicar se calhar num Twitter? Ou vais estar num LinkedIn? Ok? Às vezes eu tenho clientes que dizem assim, ah, eu só estou no LinkedIn, não estou no Facebook. Ok, porquê que não está no Facebook? Ah, porque o Facebook é uma... aquilo é mais para B2C, porque aquilo é uma linguagem mais pessoal. É certo. E eu depois pergunto, mas quem são as vossas personas? Qual é o público que vocês querem atingir? E quando dizem que são os clientes quem faturam, mas também tem uma outra dor que é... Eu tenho muita dificuldade em captar talento. E eu pergunto, e que idade tem esse talento? E se esse talento tem aquela idade que está dentro do espectro de um Facebook, tem que estar a comunicar no Facebook. Ou seja, o que é que te permite isto com a diversidade que há de canais? Eu acho que é super positivo, porque tu consegues realmente pensar no canal, na forma como aquele canal realmente trabalha, e o tom de comunicação, e adaptar isso para o teu cliente. Tu estás realmente a fazer uma mensagem muito mais dirigida. E portanto, no exemplo de uma empresa que tem dois tipos de personas, que um é o cliente corporativo, ok? E vais no LinkedIn, mas este cliente corporativo que muitas vezes também se calhar está no Facebook, ok? Mas depois também tens o outro tipo de persona que é o colaborador. Tu queres atrair e queres reter. Então se calhar faz sentido também estar no Facebook, não é? E depois ainda podemos pôr um Instagram, que no Brasil o Instagram, o B2B já usa Instagram há muito tempo, e eu lembro-me há um ano atrás nem pensar em Instagram. Agora já começas a ver muito o Instagram, não é? E depois tens outro tipo de questão aqui, é que a partir do momento que fazes uma comunicação mais dirigida, e de acordo com cada canal, tu consegues dar mais um lado de emoção. Acho que consegues ser muito mais emotivo na mensagem que estás a passar. Porquê? Porque tu estás a comunicar para aquela persona. Tu já analisaste quais são as suas dores de negócio. Portanto, todo o conteúdo que tu estás a fazer para aquela campanha, já vai de acordo com as dores de negócio dela. Ela vai se identificar. Vai criar empatia. E isto é a parte boa de não fazeres algo massificado, e sim algo estruturado, em que tu vais olhar claramente para quem queres comunicar, o que é que tu queres comunicar, aquilo que tu queres comunicar, como é que vai resolver as dores daquela pessoa. Porque senão paraquê vais estar a fazer uma comunicação massiva? Não vale a pena, não é? Portanto, o objetivo é cada vez mais fazeres as tuas campanhas, de acordo com a jornada do cliente, para tu ires pescar o teu perfil ideal de cliente. E, portanto, cada vez vamos afinando mais. Vamos fazendo aquele trabalho mais de afinação e de limar arestas. E, portanto, eu acho que há esta diferença, e que o digital e a diversidade destes canais veio ajudar, precisamente, a nós conseguirmos direcionar a nossa mensagem de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Bem, começaste aí inicialmente a dizer que, de facto, as equipas estão enxutas e acabam por ter pessoas de um perfil mais júnior, não é? E por isso é que se vê até, vêm-se algumas gafes, mesmo a nível de português, erros ortográficos, etc. Bom, eu acho que devido a toda esta crise de passagem do tradicional para o digital, claramente isto o jornalismo sofreu, não é? Falaste ainda há pouco do DN, isso é claramente um dos exemplos, que é uma grande pena. Agora, supostamente, mesmo as redações estarem... E agora vamos bater outra vez no tema da educação. Supostamente, as redações, mesmo estarem mais cheias de perfis júniores, Esses perfis júniores não têm que ser, claramente, menos bons que os perfis séniores. Eu acho que é que se complementam. Agora, não podem vir é com gafes de uma universidade em que não conseguem fazer um texto estruturado, sem erros, não conseguem ter um documento, uma notícia com princípio, meio e fim. E, portanto, isto, mais uma vez, vamos colar o que está a ser feito atrás na educação, é não pôr estes nossos cérebros mais pensantes, menos executantes e mais pensantes. E o que acaba por acontecer é que, realmente, esse perfil júnior vai mais executante do que pensante. E, portanto, acho que não deveria, claramente, esta mudança não deveria estar a tirar a credibilidade do jornalismo. Acaba por tirar porque eu acho que vem de outras questões que não são trabalhadas e que vêm da parte da educação já lá de trás. Vêm mesmo lá de trás questões destas do português, do não saber estruturar uma frase, não saber estruturar um texto. Agora, é uma pena porque eu trabalho com alguns jornalistas no mercado, que estão há mais de 20 anos no mercado e que são bons. E eu acho que o jornalismo é um dos canais que dá muita credibilidade e notoriedade às empresas. Porque acaba por ser, supostamente, um meio neutro, ok? Sem nada por trás. E vamos dizer supostamente porque sabemos que nem sempre é tão linear. Bom, mas são meios que são mais neutros a nível de posicionamento, a nível de opinião, não é? E, portanto, esta é a mais-valia que o jornalismo pode trazer. Com uma opinião mais neutra e credível e que dá notoriedade às empresas. Mas, claramente, começa-se a perder um pouco, nota-se, esta queda. Realmente nota-se um pouco esta queda, mas eu acho que isto está tudo junto. Se tu falares com redações, até de pessoal sénior que está a acolher os juniores, eles dizem quais são os desafios que têm com aqueles juniores. E são desafios que cola claramente com a educação que eles têm vindo a fazer. E, portanto, aqui vamos bater outra vez na educação, que é um tema que eu acho que é a base. É a base de crescimento de qualquer economia. Educação e saúde e cultura, portanto, educação é muito importante aqui. Portanto, vem de trás. Eu lá em casa tenho... Os meus mais velhos fazem anos este mês. Portanto, vou-se-me que já fizeram anos. Portanto, vai dos 16 anos aos 2 anos, ok? 16 aos 2 anos. E ele, sabes o que é que respondeu? Mas tu tens que entender o enquadramento da escola. Ninguém vai fazer nada. Como é que a escola pode mandar aquele professor embora? E eu fico a pensar. O objetivo não é mandá-lo embora, mas é, de facto, haver vários registros que indicam que, de facto, a forma como está não está a funcionar. E, portanto, porquê que não dizem nada? Porque há aquela coisa, porque é uma escola pública e ninguém faz. Errado. Errado, não é? Porque eu estou numa empresa privada e se alguma coisa me corre menos bem, como tu também tens a tua empresa, tens que assumir as consequências, não é? Portanto, e o resto, como é que é? Portanto, estou com esta situação. Portanto, quer uma escola pública e que tens que levar porque é uma escola pública. Calma, nós todos os meses descontamos, nós pregamos impostos. Portanto, tu nivelas tanto por baixo já que achas normal haver um professor na escola que tenha esta forma. Estás a ver de lidar. Quando a alternativa que é até poderes ir buscar uma explicadora é alguém que também é professor e colega do professor. E ninguém faz nada. Isto é surreal. Claramente surreal, não é? E depois, tenho o outro, o meu outro mais abaixo, que, epá, teve não sei quantos meses sem uma disciplina. Anormal. Passou o primeiro período sempre sem disciplina. Epá, não, epá, acho isto não dá. Isto é a mesma coisa. Tu tens um serviço com um cliente, ok? O cliente está ali e tu de repente desapareces. E voltas daí a três meses. Epá, eu faço muito este privado e público. Não há privado, não há público. Epá, há entidades que têm que ser geridas de uma forma eficiente. Epá, e têm que pensar quem é o cliente. O cliente é o aluno. É o aluno. E o que é que está a ser feito com o aluno? E como bem tu dizes, há sindicatos de estudo. Não há sindicatos dos alunos. Porque quando há, que supostamente há, porque eles têm o delegado de turma, eles não conseguem falar. Porque sabem que eles já estão, tão abafados, já estão com este mindset que não vale a pena. O enquadramento da escola é este. E eu estava a dizer, como é que é possível? Estás com este pensamento. Porque repara, aquilo que tu estás a ter dificuldade, os outros não são capazes de dizer. E porquê que tu não dizes? Porque não estás a dizer nada de mal. Tu estás a dizer, é um facto. E isto a escola tem que saber. Mas a escola já sabe e não faz nada. Pois, mas se houver sucessivos registros, alguma coisa tem que acontecer. Agora, o senhor pode não estar bem da cabeça, o senhor pode, vai-se reformar. Epá, não importa, mas alguma coisa tem que ser feita. Depois tenho as minhas outras duas mais novas, também, que vêm, uma de dois e outra de cinco, em pedagogia Waldorf. Depois não tem nada a ver, não é? Portanto, não tem absolutamente nada a ver. E eu vim do sistema tradicional. E o que é que aconteceu? Eu, há uns anos para cá, comecei a ver, a estar atenta e a questionar cada vez mais. E, portanto, o que é que acontece? Chegar um professor a uma sala de aula e debitar matéria, que é claramente debitar matéria, para os meus filhos mais velhos, por exemplo, isso não funciona, nem vai funcionar para as minhas mais novas? Porquê? Porque eles, hoje em dia, estão nesta era digital, em que eles veem os podcasts, eles veem os TEDx, eles veem como é que vão fazer um Excel online, eles aprenderam Prezi sozinhos. Não fui eu que assinei. E, portanto, alguém que venha com o perfil de professor, isso tem que mudar, de facto. E é isto que não estão a ensinar lá atrás. Portanto, o perfil de professor tem que ser completamente diferente, não vem debitar matéria, porque essa informação há, e está aí na internet, e há informação na internet que é realmente muito válida, não há só fuck news. Portanto, há informação válida. E, portanto, o que é que aquele professor dá de valor acrescentado, que faça com que aquele aluno crie commitment com aquela matéria, com aquele conteúdo, não é? Portanto, isto aqui é um desafio. E olhar para o aluno como um indivíduo. E, portanto, isto é o que eu cada vez mais defendo. Nós não podemos também, e é certo, não podemos exigir de um professor numa turma de 25, 30 alunos, que ele consiga ter a capacidade de individualmente trabalhar cada um dos alunos. É humanamente impossível. E está aqui uma série de fatores, que é desde salas com N alunos, para um só professor, desde salas com N alunos, e depois ainda com alunos com necessidades especiais. E, portanto, é humanamente realmente impossível para aquele professor. Mas isto vem de lá de trás. Todo o que é o sistema de educação que está a ser montado, e que muitas vezes fazem testes daqui e da colá, e com esta coisa do movimento escola moderno, etc. Há coisas que funcionam, há outras que não funcionam tão bem, e a sensação que eu tenho é que quem está a fazer tudo isto não está no terreno, e a sentir como é que as coisas são. E depois debitam que há agora uma metodologia nova, ou um movimento escola moderna, mas os professores são os mesmos. Agora, a questão é, ok, fizeram uma mudança, mas esta mudança que vai para a frente, que é a mudança que os alunos vão encarar, atrás tem um conjunto imenso de professores, que não teve provavelmente formação, ou que teve, não foi o suficiente para eles sustentarem aquele conteúdo, e colocarem em prática. Portanto, não há uma coisa gradual. É de um ano para o outro, de repente, pronto, agora já é assim, vamos testar assim. Tudo bem, tem que se fazer testes, sim, mas a coisa começa lá atrás. E a educação é algo que, pá, não vale a pena, vai bater com aquilo que estávamos a falar do digital. O digital o que te deu foi falares para aquela pessoa, de uma forma mais individual, mais personalizada. E a educação é isto cada vez mais, é estares a falar de uma forma mais individualizada. Portanto, estás a ver, na minha casa há estes dois extremos, um que é Waldorf e outro que é o ensino tradicional. E, portanto, ambos misturam-se muito lá em casa e é bom ter estas duas realidades para ir entendendo aquilo que nós acreditamos, mas, mais que tudo, aquilo que eles se sentem bem, não é? Mas, pronto, estou com esta situação agora que são coisas completamente diferentes. Eu, por acaso, o semestre passado estive a dar aulas e a cadeira que me convidaram foi para dar marting em TI. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o conteúdo da cadeira. E, portanto, como eu venho de marting para tecnologias de informação, achei que, ok, o meu contributo ali tem que ser, de facto, a minha experiência do que se faz a nível de marting e comunicação, hoje em dia, no setor das tecnologias de informação, em Portugal e no mundo, ok? E muito com foco em B2B, porque eram mestrado e aquilo eram pessoas que já estavam a trabalhar em empresas de IT. Portanto, B2B, claramente, a área deles. E eu mudei o conteúdo todo da cadeira. Todo, praticamente. Portanto, deixei ali as primeiras partes, que, de facto, são os pilares do marting. Mas voltei tudo para aquilo que, hoje em dia, uma Microsoft faz, uma Autosystems faz. Portanto, o que as grandes estão a fazer e que vem de boas práticas, mas como faz também uma Corka Morim, que é B2B, ou seja, uma metodologia, que é a tal metodologia de inbound. Qual foi a minha experiência aqui? Para já foi altamente desafiante, porque tive alunos, que é pessoal que metade da turma já estava a trabalhar, portanto, em empresas de IT, em gestão de projetos, mas que não tinham noção de, realmente, como é que se comunica com a persona, que marting é que se faz, qual é o pensamento, não tinha nada daquilo. Bom, e o grande desafio aqui foi conseguir que eles saíssem da sua área de conforto. E isto foi uma coisa muito difícil, porque eles não estavam nem para aí virados. Não sabiam, desconheciam. Desconheciam e não percebiam como é que, então, aquilo se fazia. E quando começas a explicar que isto tem tudo uma lógica, e que se tu queres comunicar um produto ou um serviço, tens que entender como é que o vais fazer, qual é o melhor canal, e quem é aquela persona que vais... Pois aí já lhes faz sentido. Mas, eu cheguei, chegaram a me perguntar. Então, imagina, se eu tenho um determinado budget para alocar, vou investir no marketing do produto, comunicação do produto, ou vou investir no desenvolvimento do produto? Estás a ver? Ou seja, ainda há aquela questão de o produto é que é importante, vou desenvolver o produto. E eu perguntei assim, o que é que te vale desenvolver o produto se depois não estás a arranjar meios para chegar àquela persona? Além disso, estás a desenvolver isto, mas isto vai com matar as dores daquela persona, ou não? E, portanto, pôr isto tudo a pensar é realmente um grande desafio das universidades. E o que eu acho que faz muita falta, e as universidades estão muito exigentes a esse nível, estão famintas de ter doutorados, é que muitos doutorados, às vezes, estão tão embranhados que a sua investigação, que ficam à parte do mundo empresarial. E, portanto, esta exigência que há tantas universidades de ter os docentes com mestrado, os docentes com doutoramento, tem que haver aqui uma coisa mista. Realmente podem ter tudo isto, mas têm que ter uma ligação ao mundo empresarial e àquilo que se está a trabalhar no dia-a-dia das empresas. Porque, claramente, depois, quando estás a formar, na parte da universidade, estes profissionais, eles estão a chegar ao mercado e não é aquilo que as empresas estão a pedir. Tu hoje, se me perguntares quais são os meus critérios de seleção de alguém, eu já não quero ninguém que saiba de inbound marketing. Eu estou preocupada com as soft skills dele. Ok? Porquê? Porque hoje é marketing digital ou inbound. Amanhã é outra coisa. Mas se ele tiver lá aquelas soft skills, ele vai conseguir rapidamente. E por isso é que surgem as tais academias. Porque, cada vez mais, o que acontece é que as pessoas são selecionadas pelas suas soft skills. Porque tu sabes quais são os empregos hoje. Tu, durante anos, sabias que o professor era sempre aquele perfil de emprego. Advogado também. Novas profissões surgiram e outras caíram. E mais vão surgir daqui para a frente. E, portanto, tu não sabes o que é que vem daqui para a frente. Agora, estas soft skills, claramente, têm que ser trabalhadas. E a universidade também tem um papel fundamental nisto. E tu só consegues trabalhar isto se tiveres docentes que estejam ligados também ao mundo empresarial, além do académico. Para conseguirem aí entender qual é o perfil de pessoas que o mercado está a pedir. E conseguis dinamizar isso dentro de uma sala. Portanto, coisas como as universidades, as aulas ainda não terem este contacto com empresas. Pôr as empresas a ir lá e irem falar. Isto é muito importante para entenderem a linguagem das empresas. Porque, quando sais da universidade, tu nem consegues entender a linguagem de quem te está a entrevistar. E, portanto, isto é um papel que é claramente muitíssimo importante. E acho que ainda há um gap muito grande, muito grande, entre a universidade, entre as universidades e o mercado empresarial aqui. Tenho muita opinião formada sobre isso. Porque, por exemplo, eu em casa até tenho dois perfis de miúdos, estás a ver? Com dois anos de diferença e, portanto, um deles consome Facebook, o outro tem conta do Facebook e já nem consome, só consome o Instagram. E, portanto, o outro que consome o Instagram nem sequer está realmente virado para a política. E o mais velho está, ok? E está ligado às associações da escola e vê, etc., e os movimentos. Portanto, sabe claramente as diferenças entre os partidos e etc. Portanto, eu tenho um bocadinho essas duas realidades. O que é que eu sinto desta geração? É que não há tantas hierarquias, ok? E, portanto, ele fala para mim, eu tenho que ter um argumento que para ele faça sentido. Porque, senão, apesar de eu ser mãe, ele vai-me questionar. Não há aquela hierarquia como nós tínhamos com os nossos pais. Nós até nem questionávamos. Bastava ver um olhar assim mais arregalado ou uma afeição mais diferente na cara que, de facto, tu nem questionavas. E esta geração que vem, claramente já não vê tanto a hierarquia aqui. E, portanto, eu não sei o quanto isto pode influenciar depois na política e o impacto que isto vai ter. Se vai ter um impacto positivo ou negativo. Eu acho que, claramente, vão haver mudanças. Vão haver mudanças e há muito... Esta nova geração está muito apoiada, os seus micro-influenciadores. Já não são tão influenciadores, são os micro-influenciadores. Muito o que é os vloggers. E, portanto, e por isso é que depois tu tens, e de uma forma inteligente, deste o exemplo da Bumba da Fonfinha, mas o Ricardo Araújo Pereira, claramente, é um comediante que vem lá de trás, mas que está a fazer a sua passagem para o mundo da política. Conseguir aqui encaixar. Este, por exemplo, já vai para o perfil do meu mais velho. Entende? Portanto, isto é algo realmente muito inteligente e que se misturam aqui as diferentes áreas. Vem o jornalismo com comentadores políticos ou não, mas que depois também tem a parte da piada da coisa e torna a informação fluir de uma forma muito mais audível para quem está do outro lado. Agora, isto eu acho que nós estamos numa era, claramente, de transformação, porque é o antes e o depois. Por isso é que o exemplo do escudo e do euro. Eu ainda me lembro do escudo e do euro. Eles nunca... Portanto, é só o euro. Acabou. Portanto, esta é a realidade. E é a mesma coisa com o digital. Claramente, aqui, depois tens toda a política e tu te vês, o António Costa e o nosso presidente, o Marcelo, a ação que eles têm nos meios digitais, que outros não tinham. O António Costa foi ao programa da Cristina na televisão. Mas, claro, o programa da Cristina, o objetivo não é as audiências na televisão. É ser o programa com maiores seguidores na internet, nas redes sociais. Esse é o propósito do programa. E ele esteve lá. Portanto, há aqui... Já começa a haver, de facto, esta mudança. Mas depois há para todos os gostos, todos os feitios. É o que é. Mas está a haver aqui uma mistura de valores e de formas de estar, que é que, por um lado, tudo é esta hierarquia que eu acho que deixa de haver hierarquia. A minha filha de 5 anos, se eu lhe digo alguma coisa, ela diz Calma, mas explica-me. E eu dou por mim a pensar. Isto é uma coisa que eu tenho que trabalhar. A mim, de facto, eu tenho que explicar e dizer as coisas de uma forma que vá de encontro ao ouvido dela também. E não por imposição. E, portanto, esta nova geração, claramente, não vai por imposição como nós fomos. Não vai. E eu acho que os políticos, sendo aqui mais inteligentes, e alguns já conseguem fazer isto, conseguem fazer esta passagem. Agora, já viste a quantidade de setores que se misturam aqui, desde o jornalismo, desde a política, desde a parte dos comediantes, o que é que mistura aqui e o quanto isto pode trazer? Parece um embranhado e uma confusão, mas eu acho que isto só vai trazer coisas boas. Porque o ser humano está cada vez mais refinado em algumas coisas. Estamos muito mais conscientes para tudo o que é sustentabilidade, para tudo o que é o teu eu, conhecer-se, saberes lidar com o outro. Portanto, há toda esta sensibilidade da comunidade, da alimentação, tudo. Portanto, a tua evolução eu acho que vai estando cada vez mais afinada. E eu acho que nos cabe a nós tirar o melhor partido de cada um destes mundos e adaptar para o que temos atualmente. Se bem que esta geração vai claramente fazer isto. Vai claramente fazer tudo. Vai fazer esta passagem e vai ser para eles uma coisa mais natural. Porque eles vão questionar. Eles já questionam. Porquê? Qual é o teu argumento? Mas porquê que eu não posso? Ou porquê que dizes assim? Até porque nós, muitas vezes, na educação, eu costumo dizer-lhes porquê que não queres? Não é não. Explica porquê, para eu entender. E isto é fundamental para as pessoas comunicarem. Não há imposições. Realmente tens que ver os diferentes pontos de vista e entenderes o que é que a outra pessoa põe-te no lugar da outra pessoa. E eu acho que isto vai acontecer. Pode ser um perigo, de alguma forma. Pode. Mas eu acho que nós somos tão inteligentes. Tudo o que é robótica evolui. Porquê? Foi o ser humano, não é? Os aviões, porquê? Foi o ser humano. Portanto, isto vai evoluir. Eu acho que é positivo. Eu não vejo as coisas de uma forma dramática. Eu acho que o caminho é positivo, de facto. Porque a consciência que há hoje em dia já é muito maior do que havia antes. Eu acho que eu continuo sempre a ser otimista porque eu realmente sou muito... Eu sou muito virada no digital e acho que tu só colocas aquilo que tu queres colocar, não é? E, portanto, se tu estás a expor numa rede social é porque tu queres e tens de ter consciência disso. Para o bem e para o menos bem. O que for. E por isso é que, depois, é importante realmente haver a tal educação na escola, mais, se calhar, o que é que deves pôr ou não deves pôr numa rede social e como deves pôr, etc. Mas isto para te dizer o quê? Que há esse monopólio, como já existiu o monopólio de todas as outras empresas, em outros setores. Em outros setores. Durante anos, a PT era o monopólio das telecomunicações e ponto. A EDP é idem. Isto há de acontecer sempre. Agora, pegando aqui no digital, eu acho que só colocas aquilo que tu realmente queres e tens de tirar partido do momento. Mas, de facto, tens de tirar partido daquilo que tu... o que essas empresas te possam dar. Não sei. O que vem, de facto, do... É uma incógnita. O que vem é, de facto, uma incógnita. Eu não sinto... Eu não sou daquelas pessoas que digam vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo outro. Eu vejo as coisas sempre de uma forma positiva. A própria área da banca é uma área que está a ser... Portanto, eu tive na iminência de abrir uma conta na Caixa Geral de Depósitos para o mais velho ou numa conta do banco virtual. O que é que escolheste? Virtual, não é? Portanto, ele, quando pega no cartão, recebe-se logo. O pai recebe logo. Olha, pagou aqui, neste local, esta quantia. E liberta-lhe o plafond. E vai controlando. Ok? Portanto, não há cá... A área da banca já está a ter isto. E, portanto, todos aqueles bancos que também tinham monopólio rapidamente vai deixar de haver. O que é que é o Bitcoin também? E todas as outras moedas virtuais. Portanto, isto é uma passagem que está a haver e isto vai acontecer. E é inevitável. Agora, quem é responsável disto é o próprio homem. Porque nós é que inventámos tudo isto. Porque são as notícias de massa, não é? E são claramente as notícias de massa que as pessoas estão dispostas a ouvir e querem saber, não é? Isto é a mesma coisa que quando se passou com o Brasil, não é? Hoje em dia já tens uma base... Uma das levels da pirâmide já está com mais conhecimento e já questiona, mas a base ainda é muito grande. Agora, isto é um facto que está a acontecer e a tendência é esta. Não vai acabar. Portanto, há um monopólio aqui onde haver mais e mais e mais. Mas isto é um facto que depois vai bater com outros temas que já falámos aqui que é que cabe à sociedade em geral em todos os seus setores criar toda esta educação para que as pessoas estejam conscientes do impacto que isto tem. Que isto é um impacto, portanto, na vida profissional mas na vida pessoal. Estamos agora aqui a falar até mais nesta questão do impacto que isto tem na parte pessoal e o que é possível fazer-se depois com esta informação. Mas eu acho que isto é uma coisa inevitável. Vais ter que passar por isto e ver o que é que vai acontecer. Agora, se de repente as empresas desaparecem outras vêm. Eu acho que outras vêm, sim. Porque cada vez mais isto... Surgem empresas como Cogmelos e cada vez mais à frente do que a outra que era líder do mercado. É, é um paradoxo, claramente. Mas eles têm uma forma muito particular. É uma cultura completamente diferente. E eu acho que eles, por acaso, em algumas coisas são muito focados. Portanto, se viz uma construção deles que ele vai demorar pouquíssimo tempo a fazer. É pessoal mesmo, realmente, de trabalho. Eu estive há uns anos em Macau, a zona depois da ilha, etc. Eles rapidamente fizeram tudo aquilo. Portanto, eles fazem borbulhar cidades dentro de cidades num ápice. Porque eles têm aqui um ecossistema muito estruturado e coeso. O que tem a ver realmente com a cultura deles. E de uma forma muito supérflua, muito tímida, mas ao mesmo tempo controlada, eles vão minando. Eles vão minando. E, portanto, não têm aquela necessidade do exibicionismo que tem um americano, que é muito show-off. Portanto, eles vão realmente fazendo. E isto tem muito a ver com a cultura deles, a forma como eles fazem. Portanto, tudo o que é aquelas... As medicinas alternativas chinesas, etc. Isto está tudo tão ligado que é a forma deles verem o mundo e se posicionarem no mundo. E eles, claramente, não querem ser dominados a esse nível. E dominam. A muralha da China é um exemplo de como é que aquilo foi feito e conseguiram fazer. Foram focados e foram fazendo. Foram fazendo. Foram fazendo. E fizeram obra. Porque chegas lá a cima e vêem a muralha da China. E, portanto, acho que tem a ver com a cultura deles e as regras que eles têm. Todos os negócios que eles se colocam, eles colocam uma data de regras. Portanto, ou queres ou não queres. E o que é certo, a economia está lá. E, portanto, é inevitável. Depois, a Coreia do Norte acho que não vale a pena falar. Eu acho que não vale a pena falar.